O projeto de lei, esse projeto de lei, que é o Reinaldo Martins, tem por intenção expandirmos o conceito das premissas que foram feitas no fechalismo. O Reinaldo Martins teve o objetivo moralizar o processo político, atender o emprego da sociedade no sentido de que tivéssemos os melhores representantes possíveis e que subterfúgios econômicos, jurídicos, não pudessem imperar o processo da escolha dos governantes ou dos agentes públicos. No entanto, ainda com essa experiência que eu surtei no mandato, que não que exista, não que exista, não tem nenhuma prova, mas não tem nenhuma justificativa de ter visto alguma coisa desse tipo. Mas vai se for bem também aplicar os mesmos conselhos que existe ali nas nomeações diferentes para o governo. Então, dentro destas, seja no âmbito legislativo ou seja no âmbito executivo. Então, em função desta justificativa, apresenta o seguinte, presidente, que se tem nas nomeações para cargos em relação ao âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e das outras competências. O presidente, eu vou ler somente o primeiro ativo, porque é um ativo extenso e tem como princípio as mesmas normativas, que se tiver em relação ao xarim e as pessoas que estiverem em processo de transparência de julgamento, não poderem cumprir cargos de nomeação do executivo e do ministro de partida. O senhor, eu vou ser preso desde o primeiro ativo. Fica abençoada a minha ação para cargos em relação ao âmbito dos órgãos do Poder Executivo e da Constituição, e pessoas que estão inseridas nas seguintes informações. Primeiro, o senhor, eu vou contar a sua presença de julgada procedente pela justiça eleitoral, e esse, então, apresentado em julgamento, por um governo colegiado em processo de aprovação e abuso de poderes, o governo colegiado, desde a decisão até o outro discurso do prazo de oito anos, segundo, os que correm não negados nesse lado transparência do lugar, ou por um governo judicial colegiado, desde a condenação até o outro discurso do prazo de oito anos, após o cumprimento de termos pelos filhos, contra a economia popular, a república que se assar com o tempo de patrimônio público, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais, e os preços da lei que me colocou a presença, contra o meio ambiente e a saúde pública, e a democracia para as quais a lei, o mínimo pena primática do mercado, de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para exercício de função pública, de lavagem ou buscação de preços, direitos e valores, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e de homens, de dedução à condição análoga do aparelho escravo, contra a vida e a dignidade sexual, praticados por organizações criminosas, familia, ou coisa, que seguem as outras, as imaginas e os outros artigos. Obrigado. 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 Obrigado.